Tá reto? Nós vamos votar essa merda aqui, ó? Pelo amor de Deus, e eu como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, não assinei. Porque eu tenho que ter coerência, eu acho que isso aqui, o momento não é esse. O momento é de reflexão, o momento é de pungimento, é de tristeza. Hoje eu andei aí na cidade, aí, o colega quase chorou na minha frente, e ainda estava até transgredindo, atendendo o público. Falou, mas doutor, mas eu sei que é outra coisa aí, a coisa está feia. Então, realmente, nós tínhamos que pensar em outras coisas, que nem o professor disse, ele não quer ser repetitivo, nós temos que lutar para chegar esse dinheiro do ministério aí, isso ajuda a esses autônomos, nós temos que abrir a mão generosa, essa câmara aqui tem que vir várias vezes se precisar, ninguém está com medo de coronavírus aqui, não é? O que o que está com medo é o povo aí, os mais assistidos, que não tem nem recurso nenhum, que não tem nem como ficar em quarentena, quando fica, fica num quarto amontoado, que não fica recluso, fica amontoado, isso aí não serve para nada também. Então, sinceramente, eu fico triste e quero manifestar a minha incoerência, a minha tristeza de ver um governo mal assessorado. Da Herói é mal assessorado. Tinha que ter vergonha de mandar um projeto desse. Está cheio de advogados, lá não tem nem cadeira para sentar lá, e manda umas coisas dessas, sem precisão. Precisava de nada disso. Coloca a gente aqui em condições de dificuldade. Uns tem que votar aí, de qualquer jeito, tem que votar aí, pronto. Votar contra o povo. Quer ver manifestar diante da população, diante da insegurança, da dificuldade, do medo. O povo está aí, pavorosa. Aí vai votar a tubulação aí da Avenida João Alves Nascimento. Ah, pelo amor de Deus, ainda é um remédio de urgência. A gente podia esperar. Por isso eu votei contra, e vou votar contra, e já estou justificando a minha postura, a minha posição nessa casa. Obrigado. Carrava, vereador Panchita. Bem, eu já falei aqui, e vou repetir. Realmente é uma vergonha. Nós estarmos aqui reunidos, reunidos aqui hoje, para isenção da prazo para a IPTU, ISS, QN, meus parabéns. Agora a gente está aqui reunidos para votar um empréstimo para compra de tubulações. É vergonhoso. A gente poderia esperar, peça encarecidamente, a todos os companheiros vereadores que estão aqui hoje. Houve uma coisa bonita do vereador. Falou que não está aqui para ser mais um. Ele está aqui para somar. que realmente vamos somar. E vamos conscientizar que não é hora de pensar em tubulação. É hora de a gente pensar na nossa saúde. Está aqui o doutor Ari, que é médico, atuante, todos os dias na Santa Casa. A minha filha trabalha na Santa Casa. E realmente são tempos difíceis. A minha menina está trancada dentro de casa, porque ela não pode sair de casa. É discriminada. A minha esposa, que eles mandou covardemente para o Silvano, quebrou a máquina e colocaram ela no Poço Saúde de Santa Terezinha. Está lá trabalhando de sete às cinco da tarde. Sai na rua também e todo mundo olha, com um olhar diferente, onde não pode sair de casa. E nós estamos aqui hoje, os 15 vereadores, para votar um empréstimo no Banco do Brasil, endividando o município por 36 meses para comprar tubulação. Olha que vergonha, prefeito. Isso é vergonhoso. Como que você coloca os seus vereadores numa situação difícil dessa, que o povo está vendo e o povo vai ver. Não é o momento. Todo mundo quer ver essa avenida bonita, bem arrumada, mas você teve três anos e três meses. Você vai aproveitar um momento de crise, um momento difícil, não só de patrocínio, mas do Brasil e do mundo, aproveitar politicamente para fazer uma campanha política em cima disso? É vergonhoso. Por que a gente não guarda esses meios que a gente tem, o crédito que a prefeitura tem hoje, que realmente o crédito tem um crédito maravilhoso em todos os bancos, caso for preciso de ampliar um hospital, comprar aparelhos respiratórios, montar novos leitos da UTI, caso seja necessário? Deus queira que não. A gente reza que todo mundo fique em casa, por que não converter esse dinheiro em cesta básica para manter o cidadão dentro de casa? Principalmente o autônomo, aquele que não tem carteira assinada, aqueles diaristas que trabalham dia a dia, vai para as lavouras, vai fazer uma faxina, vai limpar um quintal, vai fazer um jardim, vai limpar uma piscina. Por que não resguardar essa verba para manter eles dentro de casa? Para dar uma vida digna, que eles ficam dentro de casa, sustentem suas famílias, e não precisam sair, porque caso que essa pandemia vire uma epidemia. Agora nós estamos aqui para discutir, para arrumar 6 milhões de reais e 98 mil, de um empréstimo no Banco Brasil, parcelado em 36 meses, para comprar tubulação. É vergonhoso. Aí eles falam que eu uso isso aqui para fazer politicagem. Não é politicagem, é falar a verdade. ver se nós estamos no momento de pensar em tubulação. O prefeito quer lá trancado no gabinete, sozinho, isolado. Não fica exposto à população, porque não atende ninguém. Você vê aí, coordenador de dentista, não atende ninguém, mas manda os dentistas atendendo os pontos de saúde, os assessores de dentista, o senhor Ronaldo, não atende ninguém, fica dentro de casa. Ele mesmo está atendendo, o consultório dele está fechado, ele não atende ninguém, não está atendendo pelo sindicato, mas ele manda o pessoal atender, covardemente. Isso é covardia. O mundo gira, as coisas andam. Vocês são acostumados a fazer covardia com o povo, mas esse momento não é momento de pensar nisso, é pensar realmente em acabar com essa pandemia. É que isso acabe, que o nosso patrocínio, o nosso Brasil, volte a funcionar normalmente igual estava. e muito bem, graças a Deus, nós vivemos em uma cidade maravilhosa, onde eu sempre falo, patrocínio é uma cidade abençoada por Deus. Patrocínio não falta chuva, não falta alimento, não tem catástrofes, então nós vivemos realmente em um lugar diferente. Portanto, companheiros vereadores, nós podemos esperar, sim, por esse empréstimo. Não é hora da gente fazer dívida para o município para comprar tubulações. é hora, sim, de pensar em resguardar o nosso cidadão dentro de casa, em dar cestas básicas, em passar uma verba, um meio salário, um salário para cada autônomo, para que eles permaneçam dentro de casa, para que a gente volte à nossa vida normal o mais rápido possível. Muito obrigado. Palavra da vereadora doutora Neuza Mendes. Gostaria também, nesta oportunidade, desejar as boas-vindas para o nosso colega vereador pastora Laércio, que muito tem nos ensinado aqui nessa Câmara e brilhantemente desenvolveu o encargo de secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social. Prazer estar com você aqui de volta. Da mesma forma, desejar boas-vindas para o vereador Alcides Dornelas, exemplo de homem, de pessoa, caráter ilibado, que muito bem conduziu a Secretaria de Trânsito. Está aqui a nossa vista, a mudança do trânsito, a educação do trânsito na nossa cidade. Falando aqui sobre o projeto, senhor presidente, colegas vereadores. O que era proposta quando veio para nós aqui, que nós já voltamos, inclusive, a venda do terreno da antiga rodoviária? Qual era o objetivo da venda? Fazer outra Avenida João Alves do Nascimento. A justificativa aqui que eu entendi de estar aqui colocando a mensagem aqui da pandemia que estamos vivendo, é justamente esse momento difícil em que tudo está parado, inclusive o comércio, o investimento em imóveis. nós temos aqui pessoa que mexe nessa área, ele deve saber que está tudo parado, você não compra, você não vende. E como tudo tem prazos a cumprir, administrar um município não é fácil, não. Nós sabemos que se abriu uma licitação para uma certa obra, ela tem prazo a ser cumprida. Nós sabemos que esta avenida é necessário ser feita, sim. E a venda de imóvel nesse momento que estamos vivendo, não é fácil encontrar um comprador de imediato, como já não encontrou a esse longo tempo. está bem claro aqui nessa justificativa do projeto, até eu vou estar aqui lendo. Considerando a necessidade eminente na realização das obras da Avenida João Alves do Nascimento e o estado de calamidade que hoje a sociedade enfrenta perante a ameaça do COVID-19, especialmente o quadro de incerteza de venda do terreno e de receitas próprias necessárias para a construção da obra, fechamento do comércio, prorrogação de impostos e tal, tal, tal. Então, por que envolveu esse momento que nós estamos vivendo? Para justificar a necessidade de adquirir esse empréstimo. agora, gente, é muito louvável a votação desse projeto, sim. Isso aqui é uma obra que vocês sabem que ela quase chega a 20 milhões. Olha o quanto o município vai investir e ele está pegando apenas uma pequena parte. Por quê? Porque até o presente momento não foi possível a venda do imóvel da rodoviária, antiga rodoviária aqui no centro. Então, é essa a justificativa e a mistura aqui para esclarecer o porquê do empréstimo colocando aqui esse momento que estamos vivendo. Então, eu acho que de suma importância, nós estamos aqui já quase quatro anos, nunca, nós sabemos que o município tem muitos créditos, há tempos atrás não tinha, mas hoje tem por quê? as certidões estão todas em dia. Pode tirar seis, vinte, trinta, cinquenta milhões, mas não, ele vai tirar simplesmente uma pequenininha parte para completar aquilo que o município já tem. E vocês vão ver depois dessa obra pronta. É uma avenida onde circulam muitos carros, ônibus, pessoas. então, aqui está o centro administrativo, é Câmara, é Fórum, é Prefeitura, é Secretarias. O fluxo de carro aqui é muito grande e olha que os carros mais novos estão ficando velhos de tanta trepidação. Não tem buraco porque assim que surge eles vêm e tapam, mas as trepidações continuam, sem falar no escoamento da água, as enchentes que ocorrem e as inundações que ocorrem e que a água entra dentro do fórum que eu já presenciei. Fica todo alagado. Então, é uma necessidade e é uma medida de urgência, sim, estamos aqui para exercer o nosso papel como representante da sociedade em votar a favor de um projeto que vai de encontro às necessidades da sociedade. Muito obrigada. Processo de lei número 442, Barro. Palavra, vereador Alciso Dornelas. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, eu vou procurar ser bastante sucinto no que diz respeito a esse projeto. Eu já participei aqui de várias outras sessões no passado, às vezes no passado não muito distante, onde você votava empréstimos vultuosos para o Poder Executivo e empréstimos vultuosos esses que às vezes você não via realmente onde e como eram gastos, recursos. Mais do que isso, baseado nesses empréstimos vultuosos que às vezes aconteceu no passado e não no passado muito recente, deixou o município de patrocínio numa situação quase de calamidade pública, vereadores e vereadoras. Às vezes o município chegou ao ponto que não tinha condições, não tinha carta de crédito, não tinha condições de fazer nenhum tipo de empréstimo. Porque não tinha certidões, as certidões eram todas negativas quando precisava. E às vezes as certidões eram negativas não só para fazer empréstimo, às vezes não tinha como fazer convênios, nem a fundo perdido. às vezes quando tinha dinheiro e muito dinheiro para investir no município, na saúde, no saneamento básico, na educação, o município não tinha as certidões aptas, eram as certidões negativas. Por que isso? porque faltou ou pelo menos faltaram naqueles gestores independentes de quem quer que seja, sem citar nomes, responsabilidade e mais do que isso em conhecimento das causas públicas. Investiu os recursos aleatoriamente às vezes e chegava a tal ponto. eu respeito e peço aqui, aqui em essência aos companheiros vereadores que me intercederam e que fizeram crítica a esse projeto. E eu respeito e tenho que respeitar o vereador Paulo, o vereador Ari, o vereador Alexandre. Mas eu quero deixar claro, eu voto favorável a esse projeto e vou votar favorável com a maior satisfação do mundo. Não vejo nenhum motivo, respito com todo respeito aos vereadores que me antecederam que fizeram crítica e que fazem crítica, mas vou voltar muito satisfeito. Sabe por quê? Primeiro, o vereador Paulo falou, fez uma observação que interessante. Hoje o município tem créditos maravilhosos. Que maravilha! E por que isso? Se no passado recente não tinha esses créditos maravilhosos? Hein? Pois não? Pois não? Tranquilo, pode ir. Enquanto o vereador Paulo vai caminhar o microfone, eu vou falar aqui, por que que no passado não tinha esses créditos maravilhosos? Pois não, vereador Paulo, com a parte. Eu só queria citar uma coisa aqui, vereador, eu não sou contra o projeto, eu acho que o momento não é o momento ideal, eu sou a favor de arrumar a avenida, eu sou 100% a favor, então nunca fui contra, que às vezes muda, que para que a gente é contra, não sou contra o projeto da avenida, eu acho que o momento não é de se endividar para a construção da avenida, eu acho que a gente vai ter tempos futuros, eu acho que a prefeitura tem capacidade de fazer com recursos próprios, então é só isso que eu falei aqui, o momento não é esse de a gente pensar em avenida, eu acho que a gente tem prioridades, né, que é essa pandemia do Covid que está acontecendo aí, da coronavírus, então quer dizer, eu, a única coisa que eu falei, agora, que é necessário fazer avenida, é necessário, eu sou 100% a favor do projeto, só sou contra o momento de fazer contas para endividar, para fazer avenida, aí eu sou contra. Tá, eu agradeço pela parte, eu acho que o importante também para a Vossa Excelência é para ficar registrado nos anais dessa casa, mas a forma que Vossa Excelência a expressou anteriormente, ficou dúbia, deixando claro que Vossa Excelência era contra o projeto, está tudo bem, pelo momento, agora Vossa Excelência fez uma justificativa, pelo menos para mim é um pouco mais clara. Agora, a questão do momento, eu vou explicar no meu ponto de vista o porquê que esse projeto é importante. Primeiro, quando diz a vereadora Neuza, se o prefeito estivesse encaminhando para essa casa um projeto de contratação de emprego de 60 milhões de reais, de 100 milhões de reais, que não tivesse nenhum tipo de especificação, aqui podia, às vezes, ficar meio preocupado, fazer com que o projeto constasse onde e como seria gasto esse recurso. Mas o projeto é claro, para alguém que fez crítica, me parece que tem o vereador Paulo também, são tubos, veja bem, vai comprar essa tubulação, pode ser pela Avenida João Alves da Cimento, mas é para o município de patrocínio, 6 milhões de reais de tubulação. E tudo indica que seja realmente, e está claro na mensagem, apesar que a mensagem é mensagem de um projeto de lei e o projeto de lei, mas está claro, está nítido, é para fazer o investimento na Avenida João Alves da Cimento. Avenida essa, que está aí há décadas dessa situação, crítica, caótica, e que é uma questão de saúde pública. Ou alguém vai falar que não é questão de saúde pública? Porque é questão das enchentes, ali tem tudo, é saúde pública, é questão da segurança, não é só questão da visibilidade, é questão de saúde pública. Tá, 6 milhões de reais hoje, como eu estava dizendo, que hoje o município tem as suas certidões hoje, não mais negativa como só era, tudo positiva. Graças a quem? Não estou aqui para defender prefeito, mas eu tenho que fazer no meu ponto de vista, na minha concepção, uma justificativa porque eu sou totalmente favorável a esse projeto, e aí, Paulo, sou favorável também, não só, como você, a seleção, faz o meu projeto, e é questão de momento, e vou explicar também a questão do momento, porque graças a um gestor, que pode ter mil defeitos, como nós todos temos, mas um gestor, doutor, que é realmente um grande gestor, e eu falo isso, que vossa excelência, ele já está aqui há mais tempo nessa casa, e acompanha, para e passo, o que passa nesse município, em termos de gestão pública, num passado recente, antes dos prefeitos, que aí está, chegar, não tinha dinheiro para pôr óleo-dísio nas máquinas para trabalhar, não tinha recurso para manter o mínimo da frota possível, fornecedores ficavam um ano, dois anos sem receber, exemplo, os prestadores de serviço do transporte escolar, a situação caótica que era, na verdade, como diz um grande amigo meu, presidente do sindicato rural, Marconi Malagoli, num passado recente, eles não limpavam nem as bocas de lobo da cidade, então, hoje nós temos um gestor realmente capacitado, e quem conhece o Deró, sabe que ele é muito capacitado, conhece em termos de finanças, fez com que o município que estava atolado com certidões negativas de 100%, você lembra disso, eu adoro ali, certidões negativas um atrás da outra, saneou o saneamento, as contas, as finanças do município, hoje não tem um prestador de serviço desse município e fala assim, a prefeitura está atrasada comigo um dia, não tem um fornecedor, isso é maravilhoso realmente, Paulo, e nós temos que bater palma para isso, porque é o contrário que nós estamos vendo hoje no país afora, municípios quebrados, falidos, estados quebrados, falidos, o exemplo do estado de Minas Gerais, o Ari falou tanto aí, falta máscara, falta tudo, tudo bem, a culpa é do prefeito, ou é a culpa dos gestores que vem administrando esse país ao longo dos últimos anos para chegar a situação que chegou, o estado de Minas Gerais, o nosso estado, um estado pujante, um estado rico, chegar ao fundo do poço, ao contrário do nosso município, hoje, com todo respeito aos gestores, eu não sei o que seria de patrocínio hoje, eu estou falando em termos de gestão pública, se não fosse o deirol prefeito, eu não sei o que seria, porque eu acompanho, paro e passo ao longo dos últimos anos, patrocínio, não consegui uma certidão sequer, às vezes, positiva, era tudo negativa. Vou terminar, vou terminar, para falar na questão do momento, eu não sei, eu estou um pouco desatualizado do regimento interno, mas seria muito importante, senhor presidente, que vossa excelência... cinco minutos que eu dei para a vossa excelência, a vossa excelência deu uma parte para o vereador Panchita e eu estou pedindo a conclusão do tempo. Tá bom, eu acredito que o prefeito, o Alaércio, foi secretário por quase um ano, parece, na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu estou chegando como vereador agora, diferente, eu estava numa parte que eu tinha de limitar aquela área ali da segurança, do trânsito, do transporte e tal, mas como vereador eu tenho o dever e a obrigação de realmente fiscalizar onde, e como é gasto os recursos públicos e é por isso que eu vou votar a favorável a esse projeto porque se eu tivesse qualquer dúvida no questão do momento agora, Paulo, o momento é o seguinte, o prefeito, eu tenho certeza que deve estar fazendo o levantamento, a Secretaria de Desenvolvimento Social deve ter um cadastramento amplo, aí sim, que seis milhões hoje para a prefeitura com as contas hoje saneadas da forma que está, é muito pouco para fazer com que essa obra saia do papel e o município tem condições se for preciso fazer também um empréstimo de seis, dez milhões para realmente investir lá na ponta. Faz uma metade, cada caso é um caso, nós não podemos infelizmente usar desse momento crítico que o país está enfrentando para falar que não vai autorizar o empréstimo de seis milhões de reais, porque isso aqui ou mais hoje ou mais amanhã não significa também que pode ser suspenso. Então eu voto extremamente, é extremamente importante, eu gostaria de entender a vossa excelência, a vossa excelência e demais companheiros, eu acho que, baseado até no que o Paulo falou, o momento, não é porque o momento nós estamos enfrentando esse momento, porque esse projeto já está em andamento, talvez, e é questão de saúde pública, por falta de seis milhões no momento, pode fazer com que uma obra dessa, tão importante no município, possa ser paralisada. Muito obrigado aí pela atenção. Palavra, vereador Joel de Carvalho. companheiro presidente, Valtinho, todos os nossos colegas e as colegas vereadores, aos colaboradores da casa presente, uma boa tarde, Patrocínio, Cidade Meia Rural, a todos que nos assistem nesse momento de uma forma virtual. Gostaria aqui de mandar um mensagem de gratidão ao companheiro vereador Margar, que durante aí os três anos, três meses, esteve aqui na Câmara Municipal, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento urbano e rural do município de Patrocínio de uma forma sustentável, apoiando com muito êxito essa administração municipal. Gostaria também aqui de cumprimentar o Balila, que está nos assistindo nesse momento, que esteve aqui durante o último ano aqui, cerca de 12 meses, de uma forma diferente do lesilar, mas deixou aqui sua mensagem, seu estilo de trabalho e acredito que de uma forma positiva, que o importante, há vários caminhos na política, mas o importante, não é, Tiago? é o resultado final. E o resultado final, com a administração nesse porte, é que a gente está vendo as coisas acontecerem. O pastor Alaes, que volta nessa tarde na casa, pastor, sentindo aqui a sua ausência, mas, por outro lado, também sentimos o poder da Secretaria de Ação Social na mão de um administrador que realmente fez a diferença durante um ano, esses 12 meses, que esteve dirigindo aí a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social. Das boas-vindas aqui ao meu professor, Alciso Dornelas, quando cheguei aqui nessa casa, em janeiro de 2005, tive a oportunidade, o privilégio, de ter como presidente nosso companheiro Alciso Dornelas. durante dois anos aí com o presidente, tocou essa casa aqui de uma forma brilhante, deixando um raço positivo aqui, e até hoje falo assim, com muita tranquilidade, um dos melhores presidentes que já passou para essa casa, não vou falar uma melhor, porque já caiu com essa briga com os demais, mas, Alciso, parabéns pela sua condução dos trabalhos aqui na Câmara Municipal, e pela oportunidade que você me deu de estar aqui ao seu lado na Câmara durante os quatro anos. igual você mesmo falou que esteve aí nesses últimos três anos, três meses, na Secretaria de Transporte, no município de Patrocínio e Trânsito, tá, é uma secretaria um pouco polêmica, mas Patrocínio precisava de um cara de coragem, e coragem você teve e você tem, assumiu aquilo que precisava fazer, as dificuldades da secretaria, mas hoje temos muito ainda para melhorar, mas deixou ali de uma forma positiva a cidade de Patrocínio urbanizada na questão do trânsito, pode ser todas as placas, todos os sinais de sinalização na rua, e também aí o trânsito de uma forma muito bonita organizada, então parabéns. E igual você falou, o desgaste da secretaria você levou, mas levou assumindo a responsabilidade de deixar um bom trabalho aqui no município de Patrocínio. Quanto ao projeto, confio totalmente, presidente, na direção do prefeito Deromar, no município de Patrocínio, fazendo esse empréstimo, até certo ponto, em relação a outros que teve aqui menos significante, teve outros aqui de uma forma exorbitante os valores deles, mas o que eu queria falar aqui é que nada mais do que um dia depois do outro. Eu apresento, nada melhor do que um dia depois do outro. se eu voltar aqui pouco tempo atrás, nós tivemos aqui no município de Patrocínio 19 milhões que ficou aí por mais de, por oito anos. Por oito anos. E por que nós perdemos esses 19 milhões de reais? Por que nós perdemos 19 milhões de reais? Porque, infelizmente, nós tínhamos um prefeito caloteiro incompetente que não sobreadministrar a Prefeitura Municipal de Patrocínio. Levou, organizou com os patrões, com as pessoas abonadas que moram na avenida, fizeram aqui uma simbologia de uma audiência aqui, sabe, Alcides? Pedindo autorização, mas o trem foi montado para chegar aqui e não passar aqui na Câmara Municipal, o que aconteceu? Então, por dois motivos, essa obra já poderia estar pronta há muito tempo. primeiro pelos moradores da avenida, aqueles que mandavam no prefeito anterior, aqueles que mandavam que o prefeito fazia o que eles queriam. E hoje, não, nós temos um prefeito que faz aquilo que o povo precisa. E o segundo motivo, o nosso companheiro Alcides Dornel deixou bem claro, quando o cara é incompetente para administrar a cidade, nem certidão negativa nós tínhamos. Até recurso que era gratuito, a fundo perdido, nós perdemos. E o quanto nós perdemos? Então, deposito aqui hoje o meu voto favorável a esse empréstimo, que o que eu quero ver é o resultado final. Quero ver esse problema da avenida resolvido, as pessoas poderem transitar de uma forma que não está sendo acontecendo hoje, e nem na administração anterior. Uma avenida cheia de buracos, cheia de problemas, então nós queremos esse problema solucionado e respeito com o cidadão patrocinense. É isso que nós precisamos. Auxílio, seja bem-vindo novamente, pastor Alves, seja bem-vindo, obrigado. Obrigado, Alcílio, porque eu estou aqui chegando ao final de 16 anos nessa casa, eu devo muito àquilo que eu aprendi com você aqui, porque realmente essa casa aqui hoje sente engrandecida com a tua volta. Processo de lei número 442, barra 2020, PL número 13, barra 2020, em regime de urgência, encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. 11 favoráveis e 3 contrários. Só fazer uma justificativa aqui, só para complementar aqui as palavras do Alcílio Dornelas, ele fez, ele inverteu aqui, antes a situação era positiva de débito, hoje é negativa de débito. Justificativa do voto, vereador Pastor Alves. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma boa tarde a todos. Tive que descer, senhor presidente, achei que você não ia deixar eu falar hoje, não, hein? Brincadeira, senhor presidente. Bom, eu gostaria de agradecer a todos os companheiros que nos recebeu novamente dentro dessa casa, como todos os servidores, de uma forma cordial. Deus abençoe a todos de forma poderosa. também fazer menção ao amigo Roberto Magari, que esteve aqui esse tempo, né, suplente do vereador Alcílio Dornelas, e também ao vereador Ricardo Balila, que teve a sua parcela de contribuição, embora cada um tenha o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, mas como diz o Alcílio Dornela, o que nós devemos é respeitar uns aos outros, porque a base da boa convivência ela é o respeito, e quando respeitamos embora as divergências de opinião, nós podemos ter opiniões diferentes, mas temos o respeito dos outros, e somos amigos acima de tudo. Bom, senhor presidente, quero agradecer também a Deus pelo fato de ter nos dado vida, de ter nos escolhido, até porque por ele, para ele, são todas as coisas, e dele. E ele nos concedeu vida, nos deu a graça de poder estar durante esse período de um ano à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu tenho certeza que tudo estava nos planos dele. agradecer ao nosso prefeito também pelo fato de ter confiado a mim uma secretaria de tamanha importância que ela tem dentro do município. Haja visto que quando assumimos aquela secretaria, a visão que tínhamos é de uma secretaria de assistencialismo, mas ela hoje é uma secretaria de desenvolvimento social. e tem leis que regem a lei social, tem as políticas sociais ali dentro, e também ela é fiscalizada através de conselhos. Tem o conselho e todas as ações que são feitas dentro da secretaria, seja a entrega de uma cesta básica ou não, tem fiscalização do conselho. O prefeito, ele nos deu uma liberdade muito grande de estar trabalhando ali. Pedimos, estávamos planejando já a questão do enfrentamento, porque prevê que essa questão do coronavírus, após passar a situação de saúde, provavelmente vai surgir uma situação maior na questão social. Planejamos a questão de adquirirmos a cesta básica um volume maior e a distribuição dessa cesta também. Sabemos que a lei, há critérios na entrega da cesta básica, tanto é que tem que passar por o cadastro, a assistente social que faz avaliação, que faz o acompanhamento, se realmente a pessoa que está fazendo o pedido dessa cesta precisa ou não. sendo assim, nós também, eu gostaria de informar que os CRAs estão funcionando da forma que foi feito no decreto, através de agendamento. Então, pelo fato de não poder ter um aglomeramento maior de pessoas, às vezes há um prazo maior em demora dessa cesta básica de estar sendo entregue a essas pessoas, mas é necessário que isso se faça, até por questão que devemos cumprir a lei, que querendo ou não com o corona, a lei está aí, ela deve ser cumprida. No demais, senhor presidente, eu voto a favor desse projeto, votamos a favor desse projeto que passou, até pelo fato de que precisamos que essa avenida seja feita, gente. E, diante do valor pelo qual o prefeito mandou aqui, seis milhões, dentro do valor que será gasto naquela avenida, nós vemos a responsabilidade que ele está tendo, que não é desvio de verba, não é nada disso, até porque o valor é muito menor. E nós precisamos, a cidade, ela precisa movimentar, não podemos parar de tudo, sabemos que há aí, falar só mais um pouquinho, tem um ano que eu não falo? Pode, dois minutos para concluir, vereador. Ela precisa continuar. Então, parabenizar o nosso prefeito por esse projeto, sabemos que precisa ser feito, e há um ditado que diz que não podemos deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Pode ser que ele prolongue aí e não saia mais essa avenida do papel. Então, enquanto nós temos um gestor competente, da forma que ele está fazendo essa administração, seis milhões diante da quantidade de dívida que já foi paga dos governos passados, é valor bem baixo, então eu sei que ele sabe o que está fazendo e está fazendo com consciência e precisa ser feito. Sendo assim, senhor presidente, ainda mais, só agradecer a todos, que Deus nos abençoe e muito obrigado. Processo de lei número 4. Busificativo de voto, vereador Panchito. Bem, eu acho que, para que fique bem claro aqui, né, eu só conto o empréstimo que fez, não só conto a construção da avenida, não. E em três anos e três meses que eu estou nessa casa, eu nunca falei que o prefeito é um mau gestor, eu sempre falei que ele é uma máquina de fazer dinheiro. Portanto, ninguém fala, ele saiu de uma arrecadação de 180 milhões para 390 milhões. É mais do que o dobro. E quem paga isso? É o cidadão patrocinense. É aumento de impostos, aumento de taxas, multas e muitas outras coisas que aconteceram nesses três anos. Agora, que o homem é a máquina de fazer dinheiro, ela é. Mas quem paga é o povo. É isso que eu quis falar aqui. Nunca falei de gestão de Deromarra, que ele é um mau gestor. Pelo contrário, se fosse o mau gestor, ele não estaria milionário, não estaria rico. Mas agora, olha só para vocês verem. Nós estamos saindo daqui que ia ter uma festa agora em abril, que os gastos da prefeitura seriam em torno de dois milhões. Inclusive, já pagaram o cantor Gustavo Lima quinhentos mil reais. Então, para um gestor que ia gastar dois milhões com uma festa gratuita, que eu só conto a festa de graça, sempre fui você, nem que cobre um valor simbólico, mas eu acho que deveria cobrar. Então, você sai aqui do gestor que ia gastar dois milhões de reais agora com uma festa pública, uma festa de graça, para pegar seis milhões emprestados para construir uma avenida. O que é isso? É fazer o povo de bobo. Isso aí, realmente, não tem como. Um prefeito que perdeu uma verba de 14 milhões de reais do pronto-socorro, está fazendo com o dinheiro do povo. Isso ninguém fala. Todo mundo só quer puxar saco e elogiar. É bom, é bom, mas tem defeitos, e defeitos graves. Ele perdeu uma verba de 14 milhões do pronto-socorro. Perdeu. Está fazendo o pronto-socorro com o dinheiro do povo. E agora ele vai pegar em pleno ano político seis milhões de reais, gente. Ô, o que é isso? Isso é dinheiro para fazer campanha. É ano político, nós temos que parar com isso, aproveitando, não precisa disso, não. Nós temos o pior portal da transparência do Brasil. Não é de Minas, não, é do Brasil. Um portal da transparência que não te mostra nada. o prefeito que tem 30% da arrecadação para gastar como ele quiser, que dá 120 milhões por ano. Ô, vergonhoso. Eu só falo aqui que não necessitava desse empréstimo. A prefeitura, cadê o dinheiro da prefeitura? Para onde que vai? Onde que a gente vai ver? Não acho em lugar nenhum. Você faz requerimento de informação aqui, é negado. Não tem como você descobrir nada. Você vai no portal da transparência e não fala nada. Você pega um portal da transparência da prefeitura, de um da época, do IP100, e é vergonhoso. Então, já vem aqui que quer tampar o sol com a pineira. O homem é bom gestor. O homem faz dinheiro. Mas ele gasta também. Ninguém sabe onde que gasta, porque não tem lugar nenhum onde que está gastando o dinheiro do povo. Onde que está? Cadê? Os 320 e tantos milhões do ano passado? Cadê os 390 desse ano? Vai para onde? Agora vai cair a arrecadação. que vai ter uma crisezinha, sabe de quanto tempo, se é um mês, dois meses, três meses? Mas o agronegócio não para. Patrocina a cidade rica. O povo está colhendo soja, milho, café, leite. Então, quer dizer, aqui nós somos abençoados. Eu não estou aqui para puxar saque de ninguém e não vou puxar nunca. Toquei há 3 anos e 3 meses, nunca puxei saque, não vou puxar. Até eu vomito que eu vou puxar um saquinho de Joel. Joel, você é um cara que eu tiro o chapéu para você, cara. Você vai sair dessa Câmara sem ser presidente, que você merecia ser presidente daqui. Pela sua inteligência e pelo jeito de você levar as pessoas. Cada dia que passa, realmente, eu admiro mais a sua pessoa pelo jeito que você leva todo mundo aqui dentro. Você tem, assim, uma categoria, se você fosse jogador de futebol, era melhor do que o Cristiano Ronaldo. Sem brincadeira. Porque você descompara, você quebra. Aqui eu falo que eu não puxo saquinho, vou te puxar um saquinho aqui, que é o jeito que você fala aqui, realmente, você levanta o astral de qualquer um. E os meus parabéns para você. Mas isso aqui, gente, não tem como. Eu votei contra o empréstimo de 6 milhões e 90 mil reais do Banco Brasil para a construção dessa avenida. Votei contra por quê? Porque patrocínio não precisa de fazer empréstimo. Por que que não manda um pouco de funcionário embora, que a gente sabe que está opura? Porque a secretária de esporte tem 10 funcionários a toa ganhando 5 mil cada um. E mais, é gente ganhando salário a toa para tudo quanto é lado. Tem quase mil funcionários contratados. Tudo em campanha eleitoral. Pô, o que é que é isso? Vamos parar com isso. Realmente, isso aqui, nada é esse empréstimo para arrecadar dinheiro para a campanha política que, infelizmente, estamos chegando próximos às eleições, agora dia 3 de outubro. E isso aqui nada mais é do que um projeto politiqueiro para levantar dinheiro. Porque patrocínio não precisa de empréstimo para fazer essa avenida. E falar outra coisa aqui, Joel, que eu vou discordar com vocês, só um minuto, que o pessoal da avenida manda em patrocínio. Já que esse prefeito é tão feitudo, faz essa avenida, se é o aberto, Teromarra. Abre os peitos aí e mostra que você é homem. Faz igual o Lucas ia fazer que ele não deu conta. Faz ela aberta, abre ali e faz a lei. Vamos ver realmente se você tem capacidade de peitar e provar que é melhor do que os outros. Quero ver se vocês vão aceitar aí na avenida, se você tem capacidade para isso. Já falou que o outro não teve condições, às vezes você tem. Faz ela ser o aberto, Teromarra. Está aqui meu desafio e para você. Muito obrigado. Justificativo do voto, vereador Alcísio Dornelas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vou tentar, hoje eu estou retornando, primeira sessão, lógico, evidente, tem muito o que aprender com vossas excelências, porque a vida é um aprendizado, né? A maioria aqui são mais jovens do que eu, estão acompanhando aí realmente a tecnologia mais do que eu, e a tecnologia veio para avançar. E eu vou tentar, senhor presidente, nas próximas sessões, dentro da medida possível, fazer com que o regimento interno, eu vou debater, eu pelo menos vou tentar debater de acordo com o regimento interno. Sempre debater aquilo que realmente tem pauta, que é a sessão. Por exemplo, às vezes o deprimado vereador, o Paulo, me desculpe se tem o Paulo, me desculpa, já peço antecipadamente, ele vem aqui, vai no microfone, faz uso da palavra e diz que não é contra o projeto, que é a questão do momento. Mas aí depois vem na justificativa do voto e faz críticas a todos, ao executivo, e a todos, inclusive, que votaram, favoravam o projeto, dizendo que é um projeto eleitoreiro, que é um projeto da campanha eleitoral. Então não é questão do momento. Se é um projeto que está trazendo, se é uma questão eleitoreira, se é um projeto, aí é diferente, nós temos que debater isso. Mas não é isso que a gente vê. Então nós temos que debater realmente aquilo que às vezes está na discussão. O projeto, eu sinceramente, com todo respeito, eu tenho que respeitar as posições diferentes. mas se é, se tem algum problema em termos de gestão, de uma contratação de um determinado funcionário que não está cumprindo com o seu dever, não está fazendo jus aquilo que o povo paga a ele, mas tudo bem, vamos discutir, cada caso é um caso. Eu estou vendo aqui muito, eu vi hoje, percebi aqui, uma marinha, mistura, muito misturada as coisas. Um exemplo, deixa eu falar aqui, inclusive, que o, aonde está e como gasto os recursos, era tanto recurso, mas meu Deus, tudo é proporcional. No passado também, nós debatimos aqui, falamos, aonde está e como está sendo o gasto dos recursos, naquela época, 50 milhões de reais às vezes, era mais do que 200 hoje, porque não tinha inflação acumulada como teve hoje, automaticamente, aumenta a despesa da saúde, aumenta a despesa da educação, aumenta a despesa do custo social, e assim por diante. O tamanho da máquina, a máquina, ela não para, ela é crescente. Ah, tudo bem, o município de patrocínio, o município vai entrar, por exemplo, Deus permita que não, que o país não possa sentir tanto a crise. Lógico, evidente, que as despesas, e aí? Hoje, graças a Deus, pelo menos hoje, tem o município, se fala, a vocação de um milhão, dois milhões, cinco milhões de reais, no social, por exemplo, na educação, falou, o Paulo falou aqui, os 14 milhões do pronto-socorro, eu não tenho, vou procurar me aprofundar hoje como vereador, eu não acredito que perdeu, é uma questão de gestão, você está fazendo com recurso público, quem, o dinheiro realmente é do povo, mas sempre foi do povo, a prefeitura não fabrica dinheiro, a União não fabrica dinheiro, o Estado não fabrica dinheiro, o gestor não tem máquina de fabricar dinheiro, tem que ter gestão, não é só gestão para fazer dinheiro, não, agora está gasto aonde? Meu Deus, nós sabemos que está sendo gasto aonde? Está sendo gasto a educação, vê quantos por cento que gasta com a educação hoje, é público, notório, está ali, se não tiver, você vê, Vossa Excelência, quando votou o orçamento, está lá, é verba carimbada, ele é obrigado a gastar X por cento com a educação, ele é obrigado a gastar 25 por cento com a saúde, é isso, doutor Ari? É 25 por cento? 25 por cento com a saúde, eu tenho... Ah, perdão, é 25 por cento com a educação e 15 por cento com a saúde, perdão. Eu posso ter certeza absoluta que está gastando mais, não tem como gastar mesmo, porque praticamente todos os estouros estão ultrapassando... Está aqui o vereador Tiago Malagora, gastou 28 por cento na saúde, na educação. Pois é, então, é verba carimbada, isso tem uma prestação de conta e hoje é muito rigoroso, porque dá uma conotação que o prefeito, e se tiver qualquer desvio de recurso, eu sou o primeiro, vou ter certeza, apurar, que o dinheiro, como você disse assim, que o povo é que paga, o dinheiro é do povo mesmo, não tem dinheiro público, não, tem dinheiro dos pagadores de impostos. E hoje, no município de Patrocínio, até que prova o contrato, está sendo bem gastos. Muito obrigado. Processo de lei número 443, barra 2020, PL número 14, barra 2020, autoriza o Poder Executivo a ceder às instituições financeiras públicas, crédito decorrente, decorrentes de royalties, participações especiais e compensações financeiras relacionadas à exploração de petróleo e gás natural, recursos hídricos e minerais. Autor, vereador, autor, autor, prefeito municipal. Processo de lei número 443, barra 2020, PL número 14, barra 2020, em regime de urgência, encontra-se em discussão. Palavra, vereador, professor Alexandre. Bom, senhor presidente, e demais colegas vereadores e vereadoras, fica na questão do esclarecimento, esse aí, com certeza, só na questão do esclarecimento, porque a emenda do projeto está falando que é para ceder recursos oriundos dos royalties, participações especiais, compensações financeiras relacionadas à exploração de petróleo, gás natural, recursos hídricos e minerais. Só que, ceder em que sentido, fica aí colocada a dúvida, se alguém quiser responder, depois fica totalmente à vontade. É o que eu falei, falei assim, que eu não consegui compreender, embora tenha pouco tempo que tenha recebido esse projeto, mas eu recebi por e-mail ainda com umas duas horas antes da reunião, tive oportunidade de ler, de continuar, e não consegui compreender também por que o regime de urgência para ceder algo. Acho que vou ficar até redundante, se eu ficar seguindo aqui a linha de trabalho e o que eu acredito, seria interessante, sim, nós estarmos buscando, e aí, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo colega, pelo vereador, pelo pastor Laércio, que é o ex-secretário, com todo o respeito e carinho, mas, nesse momento de pandemia, acho que todos esses critérios, inclusive o governo estadual, a Prefeitura de Belo Horizonte, já tem demonstrado que todos esses critérios burocráticos que exigem para o assistencialismo, eles podem ser, de certa forma, rompidos, são paradigmas que podem ser rompidos agora, nesse momento de pandemia, porque existem critérios para todos os momentos, justamente para fiscalizar e para organizar a sociedade civil, junto com as pessoas, os agentes políticos, a estrutura, os três poderes e tudo mais. Só que nós, nesse momento, estamos num momento atípico para todo mundo, um momento que ninguém imaginou viver a nível federal, estadual e municipal. Então, nesse momento atípico para todo mundo, é hora de todo mundo arregaçar as mangas, e realmente, e fico novamente aqui com essa ideia que, se nós vamos ceder em um projeto e fazer o empréstimo em outro, está certo, são recursos distintos, oriundos de situações, operações financeiras distintas, também compreendo. Mas qual a justificativa de ceder? Porque eu vi que algumas pessoas trataram como adiantamento. É o adiantamento positivamente ou é uma sessão? Gente, nós temos que, de certa forma, parar com essa obscuridade. Eu vou aqui fazer um pedido. Antes de fazer o pedido, vou até fazer um elogio, que tem tudo a ver com essa reunião, com isso tudo que a gente está falando aqui. Há poucos dias, a assessoria de imprensa da casa pediu para nós mandarmos lá no grupo um Gmail para que a gente pudesse conversar de forma remota. Acho que isso é super necessário, nós não sabemos até quando vai isso. Acho que todo mundo precisa, de certa forma, tentar se adequar para que a gente possa dar publicidade nessas conversas, dar publicidade nessas discussões, antes de ter esses embaraços nessas sessões. Que em um determinado projeto, eu busco um empréstimo para tratar de um empreendimento. Um empreendimento que, em momento nenhum, foi falado dentro do projeto, que é a Avenida. Um empreendimento que algumas pessoas compreenderam que era 36 vezes, mas na mensagem do projeto fala que é 48, no projeto não fala nada. Nesse aqui, já está falando da sessão de outro tipo de operação financeira. Eu vou ceder, sendo que, de um outro lado, eu estou pegando emprestado? Então, assim, está meio obscuro, e fico aqui reafirmando o meu pedido encarecidamente, que a gente possa voltar em breve, mas para derrubar burocracias e atender as pessoas. Atender principalmente agora, nesse momento, em necessidades básicas, que é alimentação, saúde, e continuar valorizando e aplaudindo essas pessoas que estão na linha de frente nos atendendo. A gente fala principalmente os profissionais da saúde, que estão muitas vezes com medo, e deixar aqui uma ressalva muito importante, que nós temos, inclusive, doutoraria aqui conosco, que é médico, deixar aí um pedido ao prefeito, aos colegas vereadores, para verificar. Parece que os profissionais da saúde, que estão de plantão no pronto-socorro, não têm espaço para fazer aquele tempinho de descanso, porque todo mundo sabe que, na legislação, todo mundo que faz plantão de 12 horas, tem o direito lá de uns minutinhos de descanso, e essas pessoas estão sendo obrigadas a colocar colchões no chão. Não sabe-se desde quando, gente. Não sabe-se desde quando. Então, se isso vem de 10, de 20, só que agora é o momento de corrigir isso, porque é impossível também deixar isso acontecer. Então, fica o questionamento para vocês. De um lado, eu estou pedindo emprestado, do outro lado, nós estamos cedendo recursos? Qual é a resposta? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Palavra, vereador Partito. Bem, presidente, eu já vou fazer aqui o meu comentário aqui e já a minha justificativa do voto aqui. Eu vou votar contra esse projeto justamente por conta disso, por complexidade. Cheguei aqui nessa casa, quatro horas da tarde, o projeto estava em cima da minha cadeira. Um projeto que não fala coisa com coisa, que não justifica. Você não sabe para que é no fritar dos ovos. Muito mal elaborado por quem fez. Eu não sei quem fez, não, prefeito. É onde que eu falo que você é mal assessorado. Você chega aqui quatro horas da tarde, chega um projeto em cima da sua cadeira, você tem que pegar, ler, não entender nada e votar. Vou votar contra. Você lê umas partezinhas aqui, vem aqui, lei federal, regulamentada pelas leis 7.990, de 28.12.1989, número 8001, de 13.03.90, com a modificação dessas, pelas leis 9.433, de 8.01.97, número 9.984, 17.07.2000, de número 9.993, de 24.07.2000, número 13.360, dizer, oh, quem vai entender isso aqui? Aqui tem 500 leis aqui. Você vai chegar aqui e votar? Eu sei lá o que é que eu estou votando isso aqui. Eu sei lá onde realmente, o que é que vai fazer, para onde vai esse dinheiro. Oh, o que é que é isso? É brincadeira. Aí chega aqui, motivo de urgência. Ué, oh, a gente tem que ser mais respeitado. Eu falo isso aqui todos os dias. Você vê, chegou aqui hoje três projetos em regime de urgência. Um, tudo bem, é urgente, que é isenção de IPTU, prorrogamento de dívida de IPTU e SSQN. Esse sim é urgente. E os outros dois? Que não fala coisa com coisa, não bate. Que urgência que tem? Por que que não enviou esse projeto aqui para ser votado a semana que vem? Que recesso? Nós estamos aqui para votar a hora que for preciso, pode convocar. Nunca faltei em uma reunião nessa casa. Então, quer dizer, por que regime de urgência? Quem que poderia justificar esse projeto aqui? Quem que poderia vir cá e falar para onde realmente que vai esse dinheiro? Como vai ser gasto? Não fala nada. Então, aqui tudo é desse jeito que acontece. O vereador Alcista está chegando aqui agora, não sei se ele entendeu esse projeto aqui, vereador, mas você lê isso aqui, eu li ele inteiro e vou ser sincero, eu vou ter a humildade de falar para você. Eu não entendi nada. Eu li ele inteiro, de ponta a ponta. Não entendi absolutamente nada. Então, isso é que eu repito aqui diversas vezes, que chegaram esses projetos aqui a toque de caixa, de última hora, que a gente não entende. Eu não vou votar uma coisa que eu não entendo. portanto, eu vou votar contra, pode ser um projeto bom, mas estou votando contra porque eu não sei o que é. É um projeto que tem mil leis. Como que eu vou saber que as leis que são essas? Então, está aqui já a minha justificativa do voto, que eu irei votar contra e encerrando também minhas palavras, dando mais uma vez aqui a boas-vindas do vereador Alcista, para o pastor Laércio, e que a gente realmente possa conscientizar, que a gente realmente possa pensar melhor na hora desses votos. Aqui realmente confunde-se muitas coisas, Alcides. Não sei se você acompanha aqui, mas aqui se tenta por palavra na boca da gente. Graças a Deus, alguns vereadores saíram daqui, que você fala em A e já vem com C, D, E, F, até o algarismo todinho. Então, isso aqui realmente aconteceu aqui por diversas vezes. Às vezes, a gente tem os nossos posicionamentos, eu tenho o meu, do jeito que eu entrei aqui, eu vou sair. Isso eu já falei para todo mundo. Eu sou um vereador independente, do mesmo jeito que eu entrei aqui em janeiro de 2017, eu quero sair em dezembro de 2020. Realmente com a cara limpa, com a consciência tranquila e ter feito o melhor de mim para a cidade de patrocínio. Então, muito obrigado e até a próxima. Palavra do vereador Rogério Nelos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos ouvintes, à imprensa, aos caros colegas. Senhor presidente, eu gostaria de, primeiramente, de parabenizar a chegada do nosso amigo de partida agora, Podemos, Pastora Laérce, ao vereador Alcides Dornelas também, companheiro de partido. Agradecer também ao nosso presidente do partido, Ricardo Balina, que esteve aqui nessa casa, ao nosso companheiro também, o Margari também, que está hoje fazendo parte de Podemos, e o Podemos, hoje se tornando a maior bancada, hoje, aqui da Câmara Municipal. E, nesse sentido, presidente, eu gostaria de quebrar o protocolo para poder trazer aqui aos colegas vereadores, ao pastor Aláerce, que tem um trâmite muito bom lá na secretaria, e aos colegas vereadores aqui também, ao Carlão, que também tem um público também que é semelhante ao meu, Carlão. A situação do pessoal do Serra Negra, do bairro Manoel Nunes e demais está um pouquinho diferente das outras situações. Nós precisamos urgentemente, pastora Aláerce, de usar a sua articulação para que o pessoal da secretaria faça um atendimento ao pessoal que procura lá num formato diferente do que uma situação que não é hoje contra o corona. Então, tive a oportunidade de nós estarmos conversando juntos até antes de ontem. não culpa aqui os servidores, até porque nem nenhuma doutrina, uma situação atípica dessa de corona, ela estava de uma forma tratada. Então, o pessoal está muito perdido. O pessoal mais simples que tem procurado alguma orientação por estar em quarentena, em acesso restrito. Eu até sugeri, nós fazemos, pastora Aláerce, junto com o prefeito, estou tendo dificuldade de comunicação, até porque acho que a situação está uma situação calamitosa. Então, eu gostaria de nós montarmos uma comissão, sei, pastor, o que poderia ser feito nesse sentido? Vereador, nós estamos falando do projeto 443. Eu pedi para quebrar o protocolo, para a gente trazer, porque eu estou tendo dificuldade de comunicação, é uma oportunidade que eu tenho de falar, então, eu gostaria de pedir para a gente poder tratar sobre esse assunto, que a gente pudesse, junto, todo mundo, organizar uma situação, professor Alexandre, todo mundo, porque a situação para quem está no bairro Manel Nunes, na Serra Negra, nas comunidades rurais, está realmente, é difícil de se preocupar, presidente. Então, eu peço que articulemos junto, que acho que é uma das últimas oportunidades que nós vamos ter para falar, então, eu peço a todos os vereadores que, após a reunião aqui, que nós possamos montar aqui uma comissão, um, sei lá, marcar com o prefeito, para a gente organizar uma chegada melhor nesse pessoal que está precisando. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereadora, doutora Neuza Mendes. Senhor presidente, colegas vereadores, apenas com o objetivo de estar contribuindo aí em esclarecer esse processo de lei que está em discussão neste momento, de uma forma verbal, nós conversamos com o procurador do município no dia de hoje, para a gente estar entendendo melhor isso aqui, e o que ele nos justificou é que esses recursos serão usados principalmente no combate a essa pandemia que nós estamos vivenciando, numa preparação de ambientes para, se uma necessidade surgir, a gente estar preparado. Todos sabem que o Viva Vida está sendo equipado para atender aí casos de emergência. E, se for preciso, também, outros espaços serão utilizados. E, ao ler também a justificativa, está claro que será usado nesse sentido. Então, basta a gente ler a mensagem. Todos sabem que essa verba, ela vem do governo federal, que é repassado para o Estado, e o Estado faz aí o seu rateio para os municípios. E é um direito que o município tem de fazer esse pedido de essa antecipação. Então, a justificativa para clarear, porque eu até acredito que isso aqui todos vão votar favorável ao saber que esses recursos serão usados para essa necessidade eminente que nós estamos vivenciando. Está escrito aqui, levando-se em conta a atual pandemia 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 vivenciada em escala mundial em decorrência do coronavírus. Uma realidade que permeia todos os entes da federação e patrocina o Estado de Fora. E visando blindar o município de patrocínio de todas as formas para que não haja falta de recursos em nenhuma seara. Faça-se salutar que os rodes que o município receberá pelo pré-sal sejam antecipados antecipados para fins de que a administração possa dar o devido andamento ao funcionamento público em todos os seus setores. Então, está bem claro, colegas vereadores, o objetivo dessa antecipação para assegurar recursos para o município para uma necessidade que estamos vivenciando e que, Deus queira, que não será necessário. Mas, se precisar, o município não vai estar aí com essa falta de recursos. Então, basta analisar. Agora, se tiver algum colega vereador que seja contra essa antecipação para assegurar o bem-estar da nossa sociedade, está até bem claro aqui, para o município estar blindado, assegurado de uma necessidade urgente. Então, que vote contrário. Se o vereador estiver contra essa necessidade urgente, que está obscuro, não está. Está bem claro. Muito obrigada. palavra ao vereador Panchita. Não, é só uma coisinha aqui, presidente, que tudo que a doutora Anilza falou ali, não tem nada aqui no projeto, não. Ela leu ali, eu quero ler ali, é a mesma coisa se não ler nada. O que ela falou lá, que ela conversou com o procurador, por que o procurador não procurou todos os vereadores e não explicou para todos nós aqui o que é o projeto? Porque pelas palavras que eles colocam aqui, igualzinho a senhora leu, pode perguntar um por um aqui que ninguém entendeu nada que a senhora falou ali. Pode perguntar um por um o que está escrito aqui. Se algum aqui falar que entendeu, foi só a senhora que entendeu. Porque ninguém entendeu nada que está escrito pelas palavras que eles colocaram aqui dentro. Então, quer dizer, agora falar o que você falou que está no projeto, porque isso é um crime, isso é um pecado, isso não existe. É, infelizmente, o projeto não tem como você entender ele. O acuseto aqui, presidente, seria jogar isso para outra semana, fazer outra extraordinária, para que realmente justifique para a gente o que é esse projeto. Porque o doutor Paulo está aí, o doutor Paulo é advogado, eu garanto que ele mesmo entendeu direito. Porque isso realmente não tem como você entender isso daqui, não. se vai votar aqui, vai votar tudo sem saber o que está votando. Isso eu tenho certeza. Até troquei umas ideias com o Alcides ali, não tem como, não entende. Um projeto para chegar aqui quatro horas da tarde para ser votado quatro e meia, tem que ser um projeto mais claro. Tem que colocar aqui para onde, o que vai fazer com o dinheiro, coisas nítidas, que o povo entenda. Não é colocar aqui palavras que você tem que pesquisar no Google para saber o que significa. Eu acho realmente, eu, por mim, prorrogava isso daqui. Mas se quiser pôr em votação, eu sou contra. A hora que o projeto, a hora que o projeto chegou na minha mão, eu estudei bem esse projeto aqui na parte da manhã, eu li a tarde duas vezes, eu li duas vezes, é. Estudei duas vezes. Na realidade, aqui, fica o Poder Executivo autorizado a ceder as instituições financeiras. Na realidade, o município vai pegar o dinheiro e deixar os créditos com o banco, o banco receber depois, só para... Banco público. Banco público. E o dinheiro aqui, vereador? Na realidade, o banco está cedendo o dinheiro para o município e o banco vai receber depois dos royalties. É isso que eu entendi. aí agora é com o Executivo, não é verdade? processo de lei número 443 barra 2020 PL número 14 barra 2020 em regime de urgência encontra-se em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. 10 favoráveis e 2 contrários. Justificativa do voto do vereador, professor Alexandre. Espera aí, espera aí. 12 favoráveis e 2 contrários. Bom, só rapidamente aqui, como está tratando do último projeto desse dia, realmente só justificar aqui a votação, a votação contrária, pela falta principalmente da questão do entendimento mesmo, deixando claro que total, favoravelmente total a tudo que for necessidade básica e prioritária da população nesse momento. As questões de sobrevivência, alimentação, saúde, investimento em novas formas para que a educação possa acontecer, tudo que é para o bem-estar social de todos e todas, com certeza favorável. só que eu não consegui em momento nenhum compreender o verbo ceder por parte do executivo, autoriza o poder executivo a ceder como uma questão que fosse adiantamento, que fosse valor que o recurso que o município vai receber. Então fica só essa ressalva nesse sentido. Para finalizar, gostaria de parabenizar o retorno dos colegas aí, sejam bem-vindos novamente, o pastor Alaércio, o Alcides, sejam bem-vindos a essa casa, que a gente possa continuar a caminhada até se findar, que a gente possa brevemente ter o retorno das nossas reuniões ordinárias e que o nosso trabalho no dia a dia não para, que a gente possa estar fazendo de todo o possível para atender as necessidades básicas de quem mais precisa. Muito obrigado e boa tarde. Em nome de Deus, declaro encerrada a segunda reunião extraordinária da 4ª Estação Legislativa Legislatura 2018. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto